www.learningphrases.com Bolte a informação para apisar o vídeo. Onde está o guarda-redes? Onde está o guarda-redes? A nossa equipa joga na primeira liga. A nossa equipa joga na primeira liga. A nossa equipa joga na primeira liga. O árbitro é mesmo exigente. O árbitro é mesmo exigente. O árbitro é mesmo exigente. Quantos golos a sua equipa marcou? Quantos golos a sua equipa marcou? Quantos golos a sua equipa marcou? Há 11 jogadores por equipa. Há 11 jogadores por equipa. Há 11 jogadores por equipa. O central avançado acabou de marcar um golo. O central avançado acabou de marcar um golo. Nós aguardamos impacientemente o campeonato do mundo. 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 Eu vou ao supermercado comprar mercearias todas as semanas. Eu vou ao supermercado comprar mercearias todas as semanas. Eu vou ao supermercado comprar mercearias todas as semanas. Eu vou ao supermercado comprar mercearias todas as semanas. Eu faço uma lista de mercearias para não esquecer nada. Eu faço uma lista de mercearias para não esquecer nada. Eu faço uma lista de mercearias para não esquecer nada. Eu faço uma lista de mercearias para não esquecer nada. Eu faço uma lista de mercearias para não esquecer nada. Eu levo um carrinho, pois compro comida e outros bens essenciais para a semana inteira. Eu levo um carrinho, pois compro comida e outros bens essenciais para a semana inteira. Claro que compro fruta e vegetais, um pouco de carne ou peixe. Claro que compro fruta e vegetais, um pouco de carne ou peixe. Claro que compro fruta e vegetais, um pouco de carne ou peixe. Eu preciso de iogurte, leite e queijo. Eu preciso de iogurte, leite e queijo. Eu preciso de iogurte, leite e queijo. Eu também compro massa, arroz e lentilhas. Eu também compro massa, arroz e lentilhas. Eu também compro massa, arroz e lentilhas. Eu compro os meus produtos de casa de banho e de limpeza uma vez por mês. Eu compro os meus produtos de casa de banho e de limpeza uma vez por mês. Eu compro os meus produtos de casa de banho e de limpeza uma vez por mês. Eu vou à mercearia de carro. 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 Tens namorada? Tens namorada? Tens namorada? Tens namorado? Conheces a tua namorada há muito tempo? Conheces a tua namorada há muito tempo? Conheces a tua namorada há muito tempo? Há quanto tempo estás com o teu namorado? 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 Eu conheço quase há três anos. Eu conheço quase há três anos. Eu conheço quase há três anos. Como se chama o teu namorado? 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 Como conheceste a tua namorada? Como se chama o teu namorado? Vocês os dois vão casar? Sim, na próxima primavera. Em que escola andas? Em que escola andas? Em que escola andas? Em que ano andas? Em que ano andas? Em que ano andas? Em que ano andas? Estou na escola primária. Estou na escola primária. Estou na escola primária. O meu irmão anda na preparatória e a minha irmã no secundário. O meu irmão anda na preparatória. O meu irmão anda na preparatória e a minha irmã no secundário. Estou no 8º ano e ando numa escola privada. Estou no 8º ano e ando numa escola privada. Estou no 8º ano e ando numa escola privada. Estou no 8º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Estou no 9º ano e ando numa escola privada. Eu comecei numa escola nova no primeiro dia de escola. Eu comecei numa escola nova no primeiro dia de escola. Eu comecei numa escola nova no primeiro dia de escola. Eu gostava de aprender uma língua estrangeira. Eu gostava de aprender uma língua estrangeira. Eu gostava de aprender uma língua estrangeira. E que língua estrangeira gostavas de aprender? E que língua estrangeira gostavas de aprender? E que língua estrangeira gostavas de aprender? Eu gostava de aprender português e alemão. Eu gostava de aprender português e alemão. Eu gostava de aprender português e alemão. Quanto tempo demora a aprender alemão? Quanto tempo demora a aprender alemão? Isso depende do grau de intensidade com que trabalhas. Isso depende do grau de intensidade com que trabalhas. Isso depende do grau de intensidade com que trabalhas. Tens de trabalhar a tua pronunciação. 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 Não existem escolas de línguas na minha cidade. Não existem escolas de línguas na minha cidade. Podes aprender línguas com a internet. Podes aprender línguas com a internet. Podes aprender línguas com a internet. Os meus pais estão casados há 25 anos. 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 Os meus pais estão casados há 27 anos. O meu pai tem 52 anos. E a minha mãe, 47 anos. O meu pai tem 52 e a minha mãe 47. Eles conheceram-se numa festa da cidade. 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 Ambos os meus pais trabalham. O meu pai é pedreiro e a minha mãe é enfermeira. Ambos os meus pais trabalham. O meu pai é pedreiro e a minha mãe é enfermeira. Ambos os meus pais trabalham. O meu pai é pedreiro e a minha mãe é enfermeira. Eles tiram uma semana de férias durante o mês de agosto para irem para junto ao mar. Eles tiram uma semana de férias durante o mês de agosto para irem para junto ao mar. Eles tiram uma semana de férias durante o mês de agosto para irem para junto ao mar. Aos fins de semana, o meu pai trabalha na casa e a minha mãe trabalha no jardim. Aos fins de semana, o meu pai trabalha na casa e a minha mãe trabalha no jardim. Aos fins de semana, o meu pai trabalha na casa e a minha mãe trabalha no jardim. De tempos a tempos, eles levam-nos ao cinema. De tempos a tempos, eles levam-nos ao cinema. De tempos a tempos, eles levam-nos ao cinema. De momento, vivo num estúdio. De momento, vivo num estúdio. De momento, vivo num estúdio. O nosso apartamento tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. O nosso apartamento tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. O nosso apartamento tem dois quartos. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. Quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. Quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. quantos tem dois quartos tem dois quartos, uma grande sala de estar e a biblioteca. Eu gostava de encontrar um apartamento com uma varanda. Eu gostava de encontrar um apartamento com uma varanda. Quanto custa um apartamento T2 em Paris? Quanto custa um apartamento T2 em Paris? Quanto custa um apartamento T2 em Paris? Os meus pais decidiram repintar o quarto das crianças. Os meus pais decidiram repintar o quarto das crianças. Os meus pais decidiram repintar o quarto das crianças. Olá! Gostaria de encomendar uma pizza. Olá! Gostaria de encomendar uma pizza. Olá! Gostaria de encomendar uma pizza. Claro! Que tipo de pizza pretende? Claro! Que tipo de pizza pretende? Claro! Que tipo de pizza pretende? Eu gostaria de uma pizza de queijo. Uma pizza com marisco e uma pizza havaiana. Eu gostaria de uma pizza de queijo. Uma pizza com marisco e uma pizza havaiana. Eu gostaria de uma pizza de queijo. Uma pizza com marisco e uma pizza havaiana. Qual o tamanho? Média ou grande? 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 Eu levo a grande no caso das pizzas, a vaiana e de queijo. Eu levo a grande no caso das pizzas, a vaiana e de queijo. Eu levo a grande no caso das pizzas, a vaiana e de queijo. e uma pizza média de marisco. E uma pizza média de marisco. e uma pizza média de marisco. Perfeito! Perfeito! E o que gostaria de beber? Perfeito! E o que gostaria de beber? Perfeito! E o que gostaria de beber? Sim, uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de água mineral com gás. Sim, uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de água mineral com gás. Sim, uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de água mineral com gás. Sim, uma garrafa de água mineral com gás. Sim, uma garrafa de água mineral com gás. Sim, uma garrafa de água mineral com gás. Qual é a sua morada? Qual é a sua morada? A Pisa chegará dentro de 45 minutos. Tenha uma boa noite e aprecie a sua refeição. A Pisa chegará dentro de 45 minutos. Tenha uma boa noite e aprecie a sua refeição. A Pisa chegará dentro de 45 minutos. Tenha uma boa noite e aprecie a sua refeição. Sabes como fazer sopa? Sabes como fazer sopa? Sabes como fazer sopa? Qual é a tua sopa favorita? Qual é a tua sopa favorita? A sopa de cebola é muito popular em França. A sopa de cebola é muito popular em França. A sopa de cebola é muito popular em França. Eu comprei alguns vegetais para fazer uma sopa saborosa. Eu comprei alguns vegetais para fazer uma sopa saborosa. Eu comprei alguns vegetais para fazer uma sopa saborosa. Eu comprei alguns vegetais para fazer uma sopa saborosa. Em França, dizem às crianças que comer sopa falos crescer. Em França, dizem às crianças que comer sopa falos crescer. Em França, dizem às crianças que comer sopa falos crescer. Em França, dizem às crianças que comer sopa falos crescer. Qual é a sopa mais popular no teu país? Qual é a sopa mais popular no teu país? O meu avô costumava comer sopa de vegetais com pedaços de pão todas as manhãs. O meu avô costumava comer sopa de vegetais com pedaços de pão todas as manhãs. O meu avô costumava comer sopa de vegetais com pedaços de pão todas as manhãs. O meu avô costumava comer sopa de vegetais com pedaços de pão todas as manhãs. A experimenta sopa de feijão é delicioso. 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 A minha avó está a ter aulas para aprender como utilizar a internet. A minha avó está a ter aulas para aprender como utilizar a internet. A minha avó está a ter aulas para aprender como utilizar a internet. Ela quer usar o Skype para falar com os seus netos. Ela quer usar o Skype para falar com os seus netos. Ela quer usar o Skype para falar com os seus netos. Ela aprendeu como procurar novas receitas. Ela aprendeu como procurar novas receitas. Ela aprendeu como procurar novas receitas. Ela tem um endereço de e-mail, mas tem medo de o utilizar. Ela tem um endereço de e-mail, mas tem medo de o utilizar. Ela tem um endereço de e-mail, mas tem medo de o utilizar. Ela liga sempre para o destinatário para perguntar se ele recebeu a mensagem. Ela liga sempre para o destinatário para perguntar se ele recebeu a mensagem. Ela liga sempre para o destinatário para perguntar se ele recebeu a mensagem. Eu mostrei-lhe como comprar um bilhete de comboio. 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 Mas ela tem medo de fazer compras online. Eu mostrei-lhe como comprar um bilhete de comboio. Eu mostrei-lhe como comprar um bilhete de comboio. Há tantas possibilidades com a internet. Há tantas possibilidades com a internet. Há tantas possibilidades com a internet. Ela até se registou num site de encontros. Ela até se registou num site de encontros. Uma secretária é uma mesa para escrever e trabalhar. Uma secretária é uma mesa para escrever e trabalhar. Uma secretária é uma mesa para escrever e trabalhar. Uma secretária é uma mesa para escrever e trabalhar. Especialistas em computadores permanecem sentados às suas secretárias todo o dia. Especialistas em computadores permanecem sentados às suas secretárias todo o dia. Especialistas em computadores permanecem sentados às suas secretárias todo o dia. Eu trabalho todos os dias na minha secretária. Eu trabalho todos os dias na minha secretária. Eu trabalho todos os dias na minha secretária. Eu tenho uma secretária grande porque eu espalho os meus papéis. Eu tenho uma secretária grande porque eu espalho os meus papéis. Eu tenho uma secretária grande porque eu espalho os meus papéis. Eu tenho uma secretária grande porque eu espalho os meus papéis. O que é que tens na secretária? 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 Eu tenho livros de texto, dicionários e computador. 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 Na minha secretária está um esqueleto de dinossauro. Na minha secretária está um esqueleto de dinossauro. Na minha secretária está um esqueleto de dinossauro. Eu tenho uma fotografia da minha família na minha secretária. Eu tenho uma fotografia da minha família na minha secretária. Eu tenho uma fotografia da minha família na minha secretária. Vais assistir a concertos frequentemente? 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 Sim, com bastante frequência. Eu adoro ouvir música. Sim, com bastante frequência. Eu adoro ouvir música. Qual é o teu tipo de concerto preferido? Qual é o teu tipo de concerto preferido? Depende do meu humor, mas gosto particularmente de concertos de jazz. Depende do meu humor, mas gosto particularmente de concertos de jazz. Depende do meu humor, mas gosto particularmente de concertos de jazz. E concertos de rock. E concertos de rock. Sim, de tempos a tempos, mas acho que a música é muito alta. Sim, de tempos a tempos. Sim, de tempos a tempos. Eu adoro ouvir música clássica. Eu adoro ouvir música clássica. Eu adoro ouvir música clássica. Quando foi a última vez que foste a um concerto? Quando foi a última vez que foste a um concerto? Quando foi a última vez que foste a um concerto? Eu adoro ouvir música clássica. A semana passada. Eu fui ouvir Letete Raide. A semana passada. Eu fui ouvir Letete Raide. Quem são eles? 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 Obrigado.